Outra região afetada também é a Serra. Perigo subir nesse momento para a Serra, melhor não. Alguns municípios tiveram registros de alagamentos por lá, deslizamento de terra e não há muito tempo. Confirmei também que há quase 5 mil casas em lajes, por exemplo, sem energia elétrica. Cerca de 300 homens da Celeste que trabalham neste momento de forma simultânea em Santa Catarina para tentar restabelecer o abastecimento de energia. A qualquer momento a gente pode trazer mais informações que já já nós vamos trazer mais detalhes também de outros pontos de Santa Catarina. Vamos voltar para a Serra catarinense para saber um pouco mais? Porque hoje nós queremos atualizar todas as informações que precisam até que o sábado se aproxime e o Balanço Geral vai atualizar amanhã também tudo o que aconteceu ao longo dessa quinta, sexta e sábado em toda a região da Grande Florianópolis. Vamos subir a serra para saber como é que está por lá? Com as fortes chuvas na região da Serra catarinense, algumas cidades registraram alagamentos pontuais e alguns transtornos em ruas e rodovias. Em lajes, desde quarta-feira, o acumulado de chuvas é de 152 milímetros, bem acima da quantidade padrão de um mês de chuvas na região. Ainda conforme os dados da Defesa Civil Municipal, o volume de chuvas das últimas 48 horas foi equivalente a mais de 100,54 milímetros, com o nível do rio Cará atingindo a marca de 4,52 metros. Aproximadamente 40 pessoas já foram afetadas por inundações, enxurradas, deslizamentos de terras, quedas de residências e destelhamentos. No abrigo ativo do Centro Pop, estão alojadas nove pessoas que tiveram suas casas inundadas. Em São Joaquim, rios do interior ficaram acima do nível, ultrapassando pontes e deixando algumas comunidades sem passagem. Mais de 100 milímetros de chuva já foram registrados no município em 24 horas, segundo a EPAGRE. São José do Serrito também está sendo castigada pelas chuvas e vários pontos de alagamentos e inundações estão sendo registrados na cidade. A situação das rodovias estaduais na região está assim. Na SC390, na Serra do Rio do Rastro, está liberada para automóveis, micro-ônibus e caminhões de até 7 toneladas das 6 horas da manhã até as 20. E liberada para caminhões acima de 7 toneladas das 20 horas até as 6 horas da manhã. Na SC110, em Urubici, em meia pista após um deslizamento de terra no quilômetro 380. Na SC390, Bom Jardim da Serra, há uma erosão no quilômetro 379. E o trânsito está liberado, mas é preciso bastante atenção. Em São Joaquim, houve uma queda de barreira na SC110 no quilômetro 405. Então, também tem que ter muita atenção. E na SC114, quilômetro 179 em Otacílio Costa, interdição total da rodovia devido à água sobre a pista. E na SC114, quilômetro 179 em Otacílio Costa, E na SC114, quilômetro 179 em Otacílio Costa,